Oi moçada tudo bem com vocês estou aqui para falar de quadrilha rapaz desta na roça é o nome dessa música que é uma das músicas mais tocadas nas quadrilhas nas escolas enfim quem nunca dançou quadrilha na escola em é bom demais na verdade e você é sanfoneiro que está aí procurando uma quadrilha para você aprender a tocar e tocar na sua festinha tocar para os amigos chegou a hora de você aprender a tocar festa na roça essa música do mario zan esse clássico na sanfona que ficou marcado nas músicas de festa de São João mas antes da gente começar o tutorial inscreva no meu canal deixe aqui o seu like ai comente o que que você achou desse vídeo e para você que quer aprender a tocar acordeon comigo ó eu vou deixar o link na descrição do meu curso primeiros passos no acordeon para você que quer dar os primeiros passos conhecer esse instrumento maravilhoso e aprender a tocar acordeon em muito pouco tempo em conheça aqui meu curso primeiros passos no acordeon link na descrição então vamos embora para o tutorial dessa quadrilha festa na roça de mario zan eu vou deixar o link na descrição do meu curso vamos para a primeira parte então pessoal aqui ó é a tonalidade dessa música está em ré maior tá primeiro vou passar mão direita todinha todas as partes depois vou dar as dicas aqui como você essa você vai fazer nos baixos ok mão direita primeira parte ó ó é a e é essa aqui vai ser é o arranjo principal né Vamos começar com o quarto dedo no se olha só é o se é uma pejo né de ré com sexta Começando aqui do Si Si, Lá, Faça, Ni, Du, Ré Si Aí vai fazer esse movimento aqui Vai ficar bem original Lá e Sol Agora vamos continuar, olha só Então, ó Estorpejando aqui Um acorde de Lá com sétima Na primeira inversão Então, ó Dedos 4, 3, 2 e 1 Assim fica melhor, tá? Eu poderia usar o quinto Às vezes você deve estar perguntando Por que o quinto fica assim? Mas é porque como é muito rápido, pessoal Você precisa de agilidade E a posição com o quarto dedo Fica melhor na hora de tocar Entendeu? Por isso que eu aplico o quarto dedo aqui Pra te dar mais agilidade na hora de tocar Então vamos lá Quarto dedo no Lá Terceiro dedo no Sol Segundo dedo no Mi E o dedo 1 E o dedo 1 no Dó stanido Volta para o Lá E faz aquele movimento Vindo aqui do Sol e Lá Sol, Lá, Sol, Mi Depois eu venho aqui no Si E o Lá Pra voltar de novo Pra primeira parte Pra gente repetir Depois que você pegar Essa primeira parte aqui Pratique bastante Você vai usar aqui O dedo 1 No Dó stanido E o dedo 5 Lá no Lá Por que, gente? Tudo depende A digitação mais correta Aquela que fica mais fácil E depende de onde você tá vindo Então nós estamos vindo aqui Por isso que eu vou permanecer o 1 1 e 5 Pra eu poder jogar o 1 e 4 aqui embaixo Si e Sol E depois o 1 e 3 No Lá E o Fa stanido Ficou mais fácil Na hora de tocar Fica mais fácil Você pode perceber Que às vezes eu deixo O dedo 1 Grudado aqui Na hora de tocar Essas notas Pode perceber Que às vezes Eu uso o dedo 1 Pra dobrar Quando toca Essas notas Pra ficar mais cheio Você pode aplicar também Você vai tocar a primeira parte Duas vezes completas Tá? Mais uma Esse finalzinho Vai ser o acorde de Ré Porém sem a quinta Eu vou tirar a quinta Vou tocar Tônica, terça E a oitava Então ó E finalizar aqui No acorde de Sol Então ó Então ó Peguei aqui Parei aqui no Sol Vou tocar o Si Lá Sol Ré Já toco lá O Dó sustenido E volta aqui Na escala De Ré Finalizando no Ré Pode observar Que é rápido Então essa música Exige uma agilidade Já um conhecimento Sobre acordes Escalas E ter um pouco De agilidade Essa música É bem difícil Quando você finalizar Você repete Tudo outra vez Então a primeira parte Completa Vai ser tocada Duas vezes Agora vamos Para a segunda parte Que é essa daqui Ó Então vai ser Vamos fazer o arpejo De Ré Voltando para o Ré E tocando oitava Acima Continuando Então no final Aqui nós vamos usar O mesmo arpejo O Ré E vamos tocar O Dó sustenido Continuando Continuando Vamos fazer o arpejo De Lá Tocar o Dó sustenido De novo E o oitavo E o oitavo Acima Continuando Então toquei o Fá sustenido Si Lá Si Lá Sol E o Fá sustenido Então ficou Mais uma vez Agora vai descer a escala Agora vai descer a escala Do Dó sustenido Até chegar no Ré Digitação 4 3 2 1 3 2 1 Digitação Da própria escala De Ré Você pode repetir A segunda vez No oitavo Abaixo Para ficar bonito Você faz a primeira parte No agudo E a segunda parte No oitavo Abaixo Agora vamos para a terceira parte A terceira parte Pessoal Vai modular Para o acorde de Sol Como é isso? O Sol Vai ser a tônica Então nós vamos tocar O Sol O Dó O Ré E o Sol Vai girar em torno Desses três acordes Então A terceira parte Começa assim Vou pegar um pouquinho Só para você entender Entendeu? Eu saí lá do Ré De arrastar Essa arrastada Você vai fazer assim Com a unha Para baixo Você vai conseguir Arrastar o dedo melhor Lateral aqui As unhas Você usa a unha Para poder arrastar Não vai fazer assim Nem de lado Porque você vai arrancar O teclado Da sua sanfona Então utilize a unha Para deslizar Quando você descer Aqui Você já vai tocar Já a dobra Lá embaixo Você vai tocar Com o dedo Três e cinco No Mi E no Sol Então Mi Sol Dois e quatro No Ré e Fá E um e três No Dó e no Mi Agora vai tocar O Mi Ré Dó Dois e quatro No Ré e Fá Finaliza com um e dois No Si e Ré Então ó Continuando Três, dois, um Três e cinco No Dó E no Mi Olha só Como encaixa a digitação Três e cinco No Dó e no Mi Dois e quatro No Si e Ré E um e três No Lá e Dó Agora essa parte Eu fiz meio que Uma adaptação Para ficar mais nítido Olha Vamos pegar Um, dois, três No Lá Si Dó Dedo um No Ré E o quarto dedo Lá no Fá Sostenido Olha como a digitação Fica bem encaixada Um, dois, três Um, quatro Fá Sostenido Agora vem Três, dois, um O dois No Si E finaliza com três E quatro No Dó E no Ré Então olha só Essa parte é bem difícil Do que tem que ser rápido Tá pessoal Então você precisa praticar Cada parte separadamente Agora a continuação Você vai fazer Uma oitava abaixo E vai só marcar Usamos três e cinco No Mi e Sol Ré e Fá Usamos três e cinco No Mi e Sol Ré e Fá E um e três No Dó E Mi Agora arrasta de novo Dedo dois e quatro No Ré e Fá Sostenido Um e três No Dó E Mi Um e dois No Si E Ré Mais um arrastado aqui Três e cinco No Dó e Mi Dois e quatro No Si Ré E um e três No Lá e Dó E vamos fazer Aquele mesmo finalzinho Lá Só que agora Vamos finalizar no Sol Então olha Si Quatro no Fá Sostenido Voltando agora A escala de Sol Descendente Por isso a importância Pessoal de sempre Praticar exercícios Escalas com a digitação Correta Porque na hora de aplicar Nós vamos usar A mesma digitação Vamos ver a terceira parte Completa Vamos ver como vai ficar Os baixos Então De cada parte Primeira parte Vai ser em Ré Vamos fazer Esse ritmo de marcha Pessoal Para quem não sabe A marchinha Esse arrastapé Vai ser assim Quarto dedo na tônica Terceiro dedo no acorde maior Essa é uma das formas De você fazer Usando a terça O contrabaixo Aqui Na terça Ou então Você pode fazer também O triângulo Que é assim Usando o contrabaixo No quinto grau Aqui acima Então o ritmo Vai ficar Então o ritmo Vai ficar assim Fica a sua opção Eu uso bastante Na frente também Porque dá para swingar bastante E lembre-se De usar o baixo Sempre estacato Não vai ficar ligado Dessa forma Que ninguém vai conseguir Escutar o teclado Você precisa tocar o baixo Mais estacato Para destacar O som do teclado Observe que quando eu uso Aqui o lá O acorde de lá Eu uso sempre a sétima Para ficar mais cheio Quando eu uso o acorde Do quinto grau Eu utilizo a sétima Porque o acorde do quinto grau É dominante Então a sétima Fica mais cheio O acorde E faço aqui também O acompanhamento Usando o quinto grau Quando eu estiver com a sétima Se você não entendeu nada Sobre acordes Com sétima Graus Primeiro Segundo Quinto Então você precisa conhecer Meu curso Acordeon VIP Que é o meu curso Mais completo Para você saber Mais informações O link está na descrição E fique ligado Lá no meu Instagram Para você acompanhar O lançamento De novas turmas Então vamos lá Observe que basicamente Essa harmonia Vai girar em torno De dois compassos Em ré Dois compassos Em lá E vai alternando Nessa parte Eu fiz uma marcação Que vai do lá Sol E depois Finaliza no ré Então o baixo Eu fiz a tônica E continuei Fazendo o ritmo Então eu marquei o lá O quinto dedo No sol E continuou Olha só Nessa parte Eu marquei aqui também Usando o ré Quinto dedo No dó E o quarto dedo Aqui no si Que é o terceiro grau De sol Continuando Já vai para o lá E finaliza no ré Então olha só Vamos para a segunda parte Nos baixos Observe que eu uso Aqui uma sexta Para ficar mais bonito O acompanhamento Sempre quando eu vou mudar Da tônica Para o quinto grau Eu jogo aqui Com o quinto dedo O sexto grau Nesse caso é o si Então olha só Fica bem bonito Aqui Sempre quando eu vou fazer A passagem Do primeiro grau Para o quinto grau Então na segunda parte Não tem segredo É dois compassos Também no ré E dois compassos No lá Então olha só Mudou Agora vamos para a terceira parte Você pode fazer junto Com a mão direita Pegando aqui a terça Do dó Que é o mi Quarto dedo Segundo dedo E o quarto dedo Aqui no dó Então olha Mi Ré Dedo dois E o quarto dedo No dó Então olha Fazendo essas marcações Com o baixo Então a primeira marcação Foi do mi Ré dó Ré Dó Agora o ré Dó Si Dó Si Lá Vai vendo Aqui a digitação Continua no acompanhamento Aqui no ré Agora o acompanhamento Vai ficar no sol Na continuação Na continuação Você vai fazer A mesma marcação Dó Dó Si Dó Si Lá E continua Com o acompanhamento No ré E finaliza no sol Então vamos ver Como ficou Olha só No finalzinho Da terceira parte Eu já caio Para a primeira parte Direto Então ó Aí vem para o ré E assim Continua tudo de novo E aí pessoal Vocês gostaram? Viu só Que essa música Não é fácil Você precisa praticar Cada parte Separadamente Tá bom? Pratique primeiro Primeira parte Só ela Só ela Depois você vai Para a segunda Até ficar bem nítido Depois você vai avançando Não queira Sair pegando a música Correndo Porque não vai dar certo É uma música Que exige agilidade Dos seus dedos E vai uma dica Para você Para você conseguir Fazer toda essa agilidade Você precisa Deixar a força Na ponta dos dedos Tá? Olha só Você precisa fazer O som mais estacato Mais picadinho aqui Então você vai deixar A força na ponta dos dedos E não vai ficar ligando Muito o som não Senão vai embolar tudo Quando a gente toca As músicas mais rápidas A gente tende A tocar sempre mais estacato Para não embolar Beleza? Então em vez de você Faz assim ó Faz mais estacato Vai ficar mais bonito E vai soar melhor Na hora de tocar Com agilidade Gostaram dessas dicas? Gostou mesmo? Então deixe aqui O seu comentário Nesse vídeo Para mim ver O seu feedback Se inscreva no meu canal Não se esqueça Compartilhe com seu amigo Sanfoneiro Que vai gostar De aprender essa música Para tocar nas quadrilhas Tá chegando São João Minha gente E não se esqueça De conhecer meu curso De acordeon Todas as informações Estão na descrição Me siga no Instagram Também Para você não perder Nenhuma novidade E até o nosso próximo vídeo Muito obrigado Valeu! E aí Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau.